Olá galerinha do YouTube, hoje estou aqui de volta para mostrar para vocês o livro de colorir arte, terapia, anti-estresse e mangá para jovens e adultos. Como o tema diz, são gravuras de mangá, eu achei o tema bem legal, esse livro aqui eu estava querendo, mas ele andou em falta nos sites de venda, eu consegui agora, consegui ver um precinho bem legal na internet, aí comprei. A contracapa dele é branca, aqui vem falando a mesma coisa, o nome do livro, arte, terapia, anti-estresse e mangá, ele é da Discovery, ele já nessa parte aqui, ele já vem trazendo uma figura, aqui vem trazendo alguma explicação sobre colorido, vou tentar colocar aqui de uma maneira que dê para vocês verem o livro todo. Para quem gosta de mangá, esse livro aqui é muito legal. Gente, vocês só me desculpem porque eu não conheço as figuras, né? Infelizmente, eu não, é, nunca assisti, quer dizer, não vou dizer que eu nunca assisti, já assisti desenhos de mangá, mas foram muito pouco, e na época que eu era bem jovem, então, eu não conheço os personagens, né? Não posso falar quem é esse ou aquele personagem, porque eu não conheço. Então, seguindo aqui, eu dei uma pausa, porque passou um carro aqui de propaganda falando, né? Vocês devem ter escutado aí. Então, como eu falei antes, eu não conheço, assim, personagens, né? O nome de personagens de mangá, né? Porque eu nunca fui, assim, seguidora desses vídeos, né? Filmes, desenhos, então... Mas eu acho as figuras bem legal. Quem conhece, tá identificando. Essas são de pokémon, é claro, né? Aqui tem até um Pikachu, esses eu conheço alguns, né? Falando aqui sobre a página do livro que eu não falei, A folha é uma folha, é uma folha, pouca coisa mais grossa que uma folha... Aquelas folhas A4, né? Para impressora, é pouca coisa, é... Mais grossinha. Tem figura dos dois lados, então, vocês vão ter que ter bastante cuidado Na hora que vocês forem colorir os seus desenhos. Tem que testar antes. Se vocês quiserem usar canetinha, Alguma coisa que possa vazar para o outro lado, Que dispense muita tinta, Vocês vão ter que experimentar em algum lugar aqui, Para não estragar os desenhos de vocês. Achei os desenhos muito fofos, gostei. Muito, muito, muito. Porque é algo diferente para colorir, né? Eu gosto de... Livros que tenha temas, assim... Fale sobre... Desenhos animados... História de livros, né? História de filmes... Acho bem legal. A página não é aquela página tão fininha. Eu acredito que muita gente vai gostar desse livro. Os desenhos são bem legais. E aqui é o último desenho. Capa branca. Parte de trás é assim. Então é isso, gente. Foi esse livro que eu tinha para mostrar hoje. Aqueles que gostaram, deixem um like. Compartilhem. Favoritem. Os que não me seguem. Que assistiram esse vídeo. Se gostaram do conteúdo, Não deixem de continuar a seguir o canal. Se inscrevam aí no botãozinho vermelho. E é isso, gente. Beijos. Tchau, tchau. E até a próxima.